Então, benefício que é benefício para o dia a dia, tudo azul e esmaios. Depois que a Latam fez isso com essa jogada de diminuição de benefícios, eu não tenho a Latam como principal mais. E eu sempre gostei da Latam. Sempre focava meus pontos com a Latam. E hoje você está com dificuldade com a Latam. Juntar pontos porque eles só trabalham 50%. Eu vou mostrar para vocês aqui, para quem tem o cartão, o que acontece no clube, para quem faz parte do clube do cartão. Então, quem é cliente do cartão Latam, o mais é 35% ao invés de 30%. Então, mais 35, 20 de bônus, 20, 1.200 pontos a mais do que o normal. Quem não tem cartão, ganha 1.000. Quem tem o cartão, ganha 1.200. A validade dos pontos agora, para quem é cliente da Latam, nunca expiram. Quem tem o cartão, no programa mais, os pontos nunca expiram. O embarque, 35%. Bônus, 15%. Tier Gold, 750 pontos qualificáveis. E Salavip, da Gol, porque o cartão assim te dá, né? E a validade dos pontos que nunca expiram. O Aceleri, 35, 25. Tier Gold, 25% de bônus extras. 40.500 pontos adicionais. E validade que nunca expira para esse programa. E o Turbo, a mesma coisa, porém, você vai ganhar 10.500 pontos adicionais no seu mês de fidelidade. E validade dos pontos que nunca expiram, porque você é cliente também do programa com cartão da Latam. E o regulamento, caso vocês queiram ler todo o processo da Latam, regulamento das informações. Tem mais clarecimentos aqui. É bem cumprido aqui o programa, tá? Olha o tamanho dos assuntos que nós temos para trabalhar. Muita coisa, ó. Então, todas as dúvidas que você ainda tiver do programa da Latam, lá no blog nosso nós temos as informações. E aqui também no site da Latam, em regulamento também tem. Clube Mil, 5.000 e agora o 10.000, tá? Então, aqui ele mostra para você, por exemplo, o Clube Mil, né? 10% de pontos extras, até 10.000 pontos extras por mês. Clube 5.000 até 15.000 pontos extras por mês. E o Clube 10.000 até 30.000 pontos por mês, tá? E aí eles têm os regulamentos aqui, as informações de cada categoria, né? Categoria Gold, a antiga Gold Plus, sala VIP e tal, tá? Beleza? E aí ele explica aqui também, sobre a sala VIP de Bogotá, a sala VIP que tem na Argentina, entre outras salas da Latam, que o cartão da Latam não faz parte dessa fidelização, tá? O cartão nosso é uma coisa, o cartão americano da Latam é outra coisa também. Então, lá nos Estados Unidos é um cartão Latam de um outro banco, o nosso aqui é do Itaú, lá em Bogotá é emitido por um outro banco, que não tem nada a ver com o Itaú, tá? Cara, resumindo, eu, de novo, tá? Eu achava que a Latam, ela faria uma jogada pra enfrentar o azul, enfrentar a Gol. Mesmo assim, ainda é imbatível, né? Você tem um cartão desse daqui que te dá três acessos à lá, VIP grátis, Companhão PES. Duas diárias de veículo grátis pela Unidas. Eu já vou mostrar pra vocês que eu adquiri pela Unidas, eu reservei dois carros de graça. Sala VIP grátis, espaço que você tem com cartão, né? Você pega o da Gol, só pra vocês terem ideia, eu não viajo muito com a Gol, mas quem viaja com a Gol e é cliente de amante, congela dez passagens, no máximo, 35 mil milhas. Imagina você, no final de ano, numa festa, numa data festiva, carnaval, réveillon, e quer ir pra algum lugar, e não consegue que tá muito caro as milhas, 100 mil, 120 mil milhas. Congela, no máximo, em 35 mil. O mínimo pra você é 35 mil. Então pode tá 100, você vai pagar 35. Dez passagens assim. E todos que viajarem com você, com o diamante, viajam no espaço conforto da Gol. É outro benefício. E uma viagem por ano, internacional, pra América do Sul, ou nacional, voando com a Gol, é de graça a passagem espelho. Você compra a passagem sua, e a do acompanhante é de graça. Uma por ano, né? É como se fosse um Companion Pass da Gol. Então assim, eu vejo mais benefícios com a Gol do que com a Latam. E eu vejo mais benefícios com a Azul do que a Latam. E eu tenho os três. Eu poderia falar pra você, ah, você não tem... Eu tenho os três. Eu tenho o Black da Latam, tenho o Personalité da Latam. E tinha o Azul da Latam. Visa Infinity. Os três cartões supremos da Latam, eu tenho. Eu tenho o Visa Infinity da Azul. E eu tenho o Visa Infinity da Smiles. Então assim, o que eu sei é que eu tenho. E eu poderia falar que eu gosto da Latam porque eu tenho o cartão Personalité. Lá atrás, sim. Hoje, não mais. Então, benefício que é benefício pro dia a dia, tudo azul e Smiles. Depois que a Latam fez isso com essa jogada de diminuição de benefícios, eu não tenho a Latam como principal mais. E eu sempre gostei da Latam. Sempre focava meus pontos com a Latam. E hoje você tá com dificuldade com a Latam. Juntar pontos porque eles só trabalham 50%. Então, eu vejo a Azul aí uma maravilha. Agora, a Latam, o custo das milhas da Latam é mais caro. Então, quem tem milhas da Latam tem mais dinheiro. Porque o preço das milhas da Latam é mais caro. Então, quem tem milhas da Latam tem mais dinheiro. A Latam vale mais. Tá bom? Nesse conceito, a Latam vale mais. Tá? Não pode transferir pontos. Uma pergunta que chega muito pra mim é assim. Eu posso transferir pontos da Latam pra Smiles? Não, gente. Milhas não se transfere. Se transfere pontos. Uma vez os pontos caírem no programa, você não tira mais. Então, por exemplo, meus pontos caíram na Latam. Eu posso transferir os pontos da Latam pra virar milhas Smiles? Não pode. Eu posso pegar a Azul e transferir pra Smiles? Não pode. Latam, Azul e Smiles. Os American Airlines, TAP, Delta, Programa de Fidelidade, Exclusivos, Co-Brand, não se transferem. Eu transfiro do programa parceiro. Curta aí, Livelo, Esfera, Uniprime, Unicred, Cressol, Cicobi. Programas desses caras, eu consigo tirar deles e jogar para os parceiros. Então, desses programas, eu tiro e jogo pra eles. Pra TAP, pra Medicare Lines, pra Azul, pra Latam, pra Smiles. Eu posso tirar da Latam, da Azul, da Smiles, do C6 Bank e jogar para a rede de... Por exemplo, o C6 Bank eu jogo pra Livelo. Da Livelo, eu taco para a rede de hotéis Accor. Da Smiles, da Azul e da Latam, eu tiro deles e taco pro hotel. Isso eu posso fazer. Eu posso tirar deles e tacar pra rede de hotéis. Tchau, tchau.